Vai, tranquilidade, silêncio, a vida mansa Porque ela vai durar pouco Porque hoje na sua vida um pouco tá Mas não vai relaxar, dá tal dúvida Tudo bom? Estão deslizadas Vem, Elis! Ai, que será? Vou olhar pra lá, Elis, vai E você, você é joelho? Não, você é joelho Ah, tá Não, você é joelho, você é joelho Não, você é joelho Trabalha de lá, de lá Joga de lá, de lá Joga de lá, de lá De lá, de lá De lá, de lá De lá, de lá Por jovens, por adolescentes E também por Em nosso cheio Tá mostrando a Lívia, não sou eu Eu quero dar ver o seguinte A Ellen, eu vou dizer que a Ellen tem de uma De toque Eu quero dar ver o seguinte Como é que você sabe que... Eu sou um negócio, hein? Pode defender, Patrícia Cada momento de toque Eu não tenho nada a ver com isso É um perigo É um perigo Pode ser isso Não vai... Ah, olha Agora 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 Engenho Olha Fechado Vai Não, mas tem tudo É um abraço É um abraço puro Quer ver com a mulher Abraço puro Não Eu vou te tirar Eu quero fazer o talão Eu quero ver o seguinte Aqui, você vai Vou chegar Um abraço Troca de roupa Eu deixo lá Um abraço Olha como um abraço Um abraço Eu quero saber o seguinte Eu quero ver o seguinte Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.